Música 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 Amém. 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 Você sabe que não está na vida de um lugar e não está na vida e não está na vida com o que ele faz. Agora eu digo que estou dizendo que você está em um lugar para você que está na vida e a vida e a vida e a vida é a vida que o que é a vida a gente vai ter que viver. Aleluia! Pagre, Dinocho! Pagre, Jesus! Pagre, Jesus! Pagre, Jesus! Aleluia! Hologa, Dinocho! Pagre, elepo. Tempo, Dinocho. Tome a fazer um artigo. Para você um artigo que refreço. Mas vamos lá para gente. Eu não estou querendo. Não está, Dinocho! o que nós temos? Os professores, os co-estros, os co-estimais, as pessoas, os co-estimais, não são? Não é? Não é? Não tem a ver a história? Lá sempre, nós vamos fazer a história. Eu falo sobre o mesmo tempo Amém. 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 o que é legal? O que não é o que é legal para a sua família. Pois não é o que é legal e legal. Essa é a primeira coisa que é legal para a gente. Na hora de falar que eles falam. Mas eu sei que eles falam que eles falam não. E aí, você diz que você conhece o que você conhece. Do que você vê que o seu pai está? O que é? Os pais têm um homem que se vê que o seu pai está. O seu pai está não é? O seu pai está novas. O seu pai está novas. Você não pode ver com isso. Mas vamos ver que Satan tem um lento. Porém, as pessoas doem não dizem que Jesus não dizem que dizem que Jesus não tem um domínio. Não é o que ele dizem que era a casa, ele dizem que era de uma casa. Ela dizem que era de uma casa... Ela dizem que era a casa, ela dizem que era de uma casa. Ela dizem que era de uma casa. Você não sabe que você não sabe. Você não sabe que você não sabe que você não sabe. Não é que você não sabe. Meu nome é Jesus. Jesus, Jesus! O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor é o Senhor. Jesus é o Senhor! O Senhor é o Senhor. Eu não tenho que te dar, não tenho que te dar. Eu estou falando todos os dias da vida. Esperamos, papi, você vai e vai. Esperamos, como está ele. Jesus, está dentro do mundo. Você vai em casa. Ele vai mais ver. Não tem que alcançar a barra de Cristo. A gente tem que se empenar as pessoas que não sabem, não sabe, mas não é, não sabe. A gente tem que falar sobre ele, não sabe, não sabe, mas não sabe. O que é o que é o que é o que é o que é? e nós sabemos que o nosso corpo é uma decisão mais de tous os anos. Lindsay, a founder, o meu pai, 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 o meu pai. Essa é a questão. A primeira coisa que eu fiz, foi um dia que o que você fez, o que você fez, o que você fez. O que você fez, que o que você fez, a primeira vez que o que você fez, é que o que você fez. Você fez, eu fiz. Então, o que você fez, o que você fez, Você sabe que a mulher é uma criança, porque eu não quero dizer que a mulher é uma criança. Eu não quero dizer que ela é uma criança, porque ela é uma criança. O que é isso? O que é isso? é o que ele fez com o que ele fez. A partir de lá, o que ele fez com os outros para o que ele fez, o que ele fez com os seus filhos. Mas ele fez com os filhos, mas ele fez com os filhos. E a gente, o que vocês podem fazer com os filhos de novo, o que vocês têm? Não, Não é assim que eu gostaria de ver o que eu gostaria de ver o que eu gostaria muito de ver. E o que o que eu gostaria de ver com Jesus? Jesus, e depois a 2.22, que você está sempre fazendo isso, que você está fazendo isso, que você está fazendo isso. Isso, você está fazendo isso. Eu estou fazendo isso, porque você está fazendo isso. É isso aí. que o que você se vê no final, E aí É um lá. Hum? Hum. Hum. Ores, não há nada a manhã lá, mas, o que conta a sua viu uma vida e uma vida. Não está apaixonada. Uma vida fica depois e ameaça vai aprender. O meu amor a uma vida depois do que deu. que é o que eu tenho que perguntar? E dizer, eu o que eu tenho que dizer... é o que eu tenho que dizer... Não é o que eu não respondo? Você não vai me dizer... Você não vai me perguntar. Ou não é o que eu não tenho? Então eu tenho que fazer isso. É isso, você mesmo? não é o que você está a fazer, que você não está a fazer, não é que você está a fringada. E é na minha frente, como temos uma uma empresa que fazer uma empresa de meia, como você está a fringada, você está a fringada do meu bem. Eu não sei dizer, eu acho que eu estou a fringada. Não sei dizer, eu não sei dizer, E aí Então, você não quer que o pai, você não quer que o pai, você não quer que o pai. E aí com a gente que está fazendo isso. E aí, o que você está fazendo? Não é isso, não é? Não é isso, não é? Agora, Pedro, E aí, eu vou falar sobre isso. E aí E aí, você não pode me apresentar essa ideia, porque o nome é que você não está ligado, mas não é mais ou menos. Você não vai apresentar essa ideia de que você não está ligado, porque você não está ligado, que você não está ligado. Jesus Cristo diz que você não é a garrafha, não é? Não é? Não é? Ele é a garrafha. Não é? A gente, não é? Como é a garrafa? O garrafa não é a garrafa? A garrafa não é a garrafa. Não é? Então, não é? e o mas o que você precisa aprender, você precisa ir em um marrillo, mas quando o coração vai te dar alguma coisa, providências, você deve ter ter né então está no arroz O que você precisa falar é isso que está dizendo que está em um donde ou você não tem que te dizer Amém. 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 E aí, o que é que o que é que o que é? Apesugendo a construção do mundo, esta minha vida me dava antes, pois dizem que seu irmão é a minha vida, eu nunca viro que a vida, nós não sabemos que eu não conheço, mas eu não me enjoquequei, mas eu nunca quis dizer, eu nunca quis dizer, E aí, você tem um grande problema. O que é? A primeira vez que você tem um trabalho, você tem um trabalho. Se nós experimentamos com o que você está fazendo, o que você tem que se transformar, o que você tem que se transformar. que quando há 5, não se encontrará. Você não diz assim que não há. 5 é, o que é? a gente não tem um 0. ... É assim que você achar que você achar que ele é um coração que você achar que você achar que ele é um coração. O que é o que é o que é o que é o que é? Não, não vai se dizer, não pode me dizer, dizem que ele vai ter o Cristo. Não, ninguém não pode me dizer. Nada, ninguém pode me dizer, não pode me dizer. O que você vai ter o Senhor, não vai ter o Senhor. O que é a minha vida? O que é a minha vida? O que é a minha vida? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, o que é que eu posso fazer? É que eu posso fazer isso. Como eu posso fazer isso? Motevus 16 e-lou, 13 e-lou, 13 e-lou. Então Jesus é a lua. E que Jesus é a lua. Como eu não falo? Eu não falo. Você não falo? Você não falo. Não falo. Você não falo. Você não falo. Você não falo. Pedro. Você não falo. Você é Jesus Cristo. Você não falo. Ele é Jesus. Eu não falo. Eu falo. Jesus, eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu não tenho que fazer isso. A gente diz que ele não vai dar nada, mas não vai dar nada, mas não vai dar nada. Mas não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. É um problema, não vai dar nada. A gente não sabe nada, mas não é. O que é que não é? A gente não sabe nada. Os órgãos e órgãos não são. Hélgá, Rérapark, Starbucks, Poshky… Mas o que a gente não tem o que está fazendo. Eu quero dizer. a criação, a criação, a criação é a criação, o que a criação é a criação. Mas como você não sabe, você diz que ele está sendo criado. Mas assim que diz que ele está criado, ele está criando. Mas tem a ver como esse grandeza, é, olha como é porque ele está criando, era, ele estava criando, era criando, era porque uma história do tipo de duro seja porque ele faz um pensamento, mas o que ele estava criando, era, ele não foi criada. Não, 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 não. Jesus, 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 Jesus... Então, o que é o que é o que é o que é o que é? Mas o mesmo que você está, Jesus, 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 Jesus... Hello, o homem foi indicado em targeted a diagnóstha! No homem pode receber o homem and liquidar de uma boca, que é o seu Literally muito especial. Vocêupp indexou o homem rico yearnço emamen! Tem Jesus. que não há um grande, que não há um grande, que você não tem um grande, mas não tem um grande. A terceira, a verdadeira, é a verdadeira, a verdadeira. A verdadeira, a verdadeira, a verdadeira, não é verdadeira. Aida o que você diz. Ele diz que você diz que você tem que ouvir algo que diz que o artista, você diz que o artista, você diz que o artista que o artista sempre estava no meu. Isso é diferente como artista. O que eu falei com você, você não sabe, não é? Você não sabe, mas você não sabe, mas você não sabe, mas você não sabe, O que você está dizendo, Jesus Cristo, você está dizendo, não vai vencer, não vai vencer. Você já está falando com essa lei de ter a sua mente. Você não está falando. Você está falando com você. Você já está falando com você. Você diz que é algo que você está fazendo muito. Você está fazendo muito bem. Como você sabe que você não se achou, porque você não se achou. Você não se achou. e não me lembre de tudo que eu recebi. Nada, vida, ímã, tchau, mas quando você não sabe o que ela está no meu destino. Porém, não é que você falou que ela fez lá? Acho que é uma pessoa que não se diz... como uma pessoa que ela fez aqui... se diz que ela fez na semana... Mas vamos sempre me lembrar. Mas não. Não disse que ela disse... Então para nós apenas me expressar os seus colores, o colores, não houve a colores. Você não era porque era um tiro, não era. Você não tinha sentido o colores, ainda não. Não era. A menor coisa agora, não era. Essa é a coisa diferente. Esse é o que eu não queria ter feito. Se você gostar, não é o suficiente, mas não é o suficiente, mas Jesus é o suficiente. Mas eu disse a você, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. E aí, o que é isso? mas o leitura da Jesus não sabe como quem poderia o que há uma iguanja de Jesus nos derrubar, ou não sabe como uma iguanja, mas o que você fez, mas o que ele fez, não sabe como obrisa de Jesus. Essas perguntam a palavra, como eu ouviu! Ele te criou o que quer dizer sobre Jesus? eu não tenho certeza que ele tinha Mas não sei, você não sabe o meu nome? Eu sou o nome? Eu sou o nome? Você é o nome? Não, eu sou o nome? E é um bom algo que Deus diz que Jesus lhe diz, que o mamá diz, que o mamá diz. Ele diz assim, que o escra o moço diz que o papá diz, que o mamá diz. E o primeiro ponto é que o Pedro estava criando que ele não se tornou com as pessoas que não se tornou com as pessoas que não se tornou. Então, nós dizemos que o que é 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 o que é? E aí E aí E aí Ele pensou e o que ele aprende nisso. Mas Jesus disse em que ele aprende a sister de herói. Murphy não era. Não era e não era tão rebrando. E Deus disse, Jesus disse que na sua vida de herói. A sua vida de herói, era uma corda de herói. E aí, você não sabe, mas não é um homem que lhe diz que ele está no final. Eu, quando eu estou dizendo, eu estou dizendo que você está no final, você está no final. O que é que você faz isso? Você diz que isso faz isso. O que você faz isso? Não tem que fazer isso? Não tem que fazer isso. Mas você diz que isso é um grande. Já era um meio prontinho, desde que era um sonido correto e ela era muito feliz. Ou não havia que, não havia como esse esposo. Eu disse, eu não havia. Eu não havia que isso porque era o teu nariz. Eu não havia que esse poder, não havia que fazer isso. mas o que eu estava falando sobre isso? Mas o que eu acho que eu não estava a ter a ver, mas o que eu estava sendo fechado, mas eu tinha que ver. Mas eu tinha que ver, e eu acho que o que eu estava indo, eu não estava a ver. Mas eu estava a ver. Eu não sabia que eu estava a ver. o que eu estava a ver. E era um homem que veio a ter a ver, O que é o que é? O que é o que é o que é? Abavela, Abavela. Hukasi 6, 47, 49, 47. Por isso que eu falo, Jesus, como vocês falaram, mas vocês não falaram, mas vocês não falaram. E é primeiro que eu falo, porque eu falo e falo. Eu falo, mas, terei mas, e a sua vida, mas você falo, que se trope e se��ou o trabalho. Então, falo e liceu, terei mas, como você quer ver a vida para a vida. Porque você quer ver. Você quer ver a vida e ver você com essa vida, você quer ver que a gente não tem muito a vida que Deus com essa vida. É bom, que você quer ver? Pai orientar uma melodia, eu não posso selfie. Tem um dos que acontece. Uma das notas padrões que você aceita. Sequece a mão, uma das notas padrões que você aceita. Uma das notas padrões que você aceita. Ele se sente que o conhecimento do seu trabalho. A das notas padrões que você aceita. Se eu aceita não é assim que você aceita. É isso aí, é isso aí. de S a proposição, que é um desféril! Você não pode dizer que é um desféril que é um desféril. Você não vai dizer pra eu que é um desféril, mas então você não sabe que você tem um desféril. Neste corpo não erra? não é uma pessoa que quiser! Eu gostei disso, às vezes se interromper. Você gostei muito, não é! Eu não falei, não é? Nós estamos fãs fãs fães, não é? Agora eu fã sã sã. Agora eu fã sã 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 a mulher. Você diz que quando eu me lhe deslou, eu me lhe deslou. Você me lhe deslou. Quando eu lhe deslou, eu lhe deslou, eu lhe deslou. Você lhe deslou, você lhe deslou, mas não lhe deslou. E você lhe deslou. Você é me lhe deslou e eu lhe deslou e eu nasceu o coordo de vento. Dino. Dino, dino, é. Tudo so com os recursos. Ele vai 선물ávento e sent хочет! E te as Vader? Ele vai, não! gerir, você esteja felizmente. Eu queria ter uma maneira, você estava vivendo. Você estava vivendo uma espécieira, ou uma maneira certa do mesmo. Ou não sei que eu não sei, eu estava vivendo... Mas eu estava em frente a minha vida, porque eu não estava vivendo, mas eu estava vivendo, mas eu estava vivendo. Você estava vivendo, eu não estava vivendo? E quem te falhar com isso, você sabe que se alcançar mais uma espéria. Não é? É porque não é? Você sabe que se alcançar mais uma comparação, e diz aki avan duchum der. Vorbi jaman akanas labba heves. Che? Ara cishimek dort aru. Balta de bitu genayim. Barakamlere, harivanlere. Ima genalo... Mestam. Uehberkini gidik orna vor. Baban erkeke or belimey. Nede du el rasta puşadir. Nerekt empezou. Uehberkini anhelle. Hääberkini anhelle folleik. Nerektatini togumpo暑. Kannstara. Pravtu eten. Brantini, Seusunai. Turns in. Terektatini. Ordakini sanjata... Nerektu. é o que você quer dizer, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Mas o que você quer dizer, é um, não é? E aí O que é o que é o que é o que é? ... É o que eu dize, é o que eu sou. Eu sou um corpo, o que o dinheiro vai fazer no um trabalho de vida no mundo. Eu sim, eu sou um corpo, o dinheiro, o dinheiro? Como nas costas, o dinheiro, a gente vai fazer uma coisa, E aí... É o que você quer se apresentar? O que é o que vai ser? É isso aí que você quer dizer que o que você quer dizer. O que você quer dizer? Por quê? E acho que não tem chance! Todo bom é você nunca irásis. Não sei que eu não me lembro, não sei que eu não me lembro! Eu, antes, eu não me deixo de ver. E eu não me deixo de ver? E as pessoas gostam de ver como ele nos esqueceu. Se inscreva no canal. E ative o que você fez, você não conseguiu? Não conseguiu. Porque você não conseguiu? Você não conseguiu? eu já falo sobre o governo, mas o que é? Eu falo, porque eu falo, quando a gente consegue, mas o que eu falo? Eu falo? Nós temos que eu falo sobre isso para mim, mas eu falo sobre isso. Não, eu falo não, mas... Eu falo muito bem, mas eu falo não. Você é meu, eu sou meu E aí E aí E aí Eu disse que eu hurti em um milagre, e eu respondi a todos os seus organismos. Quando você está morta, mas você está noりました, porque eu não conheço nada, eu não conheço a primeira pessoa, Jesus Christos. Eu conheço a vida mais com uma aqui. Eu te amo. Então, o que você quer fazer, você quer fazer, você quer fazer isso, e você quer fazer isso. E aí A primeira vez, o nosso primeiro passo, não é muito feliz, mas o tempo está louvendo, mas o tempo está louvendo. E a coisa não morreu, não morreu. Eu não estava até parecendo como Jesus estava louvendo, mas o tempo não está louvendo, só não foi louvendo. Você não é louvendo Jesus, não foi louvendo? Você está louvendo. Amém. O que é isso? E só isso é esteja. Amém. O que é o que é o que é? E a primeira vez que eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, 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 eu falo. O que você goste de dizer isso? Eu gostei. E aí? Você gostei. Você não sabe se saber mais algo. Você não sabe o que você sabe. Ah... Eu gostei. Você gostei. Eu gostei. Amém. 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 No ano. Do you think it? Come on. Iron somebody has pego, que você não pode ver se eu. Você está aичесcedora, se Deus, e você está chegando aqui. Você não pode acabar com o que você está. E aí, o que é Jesus? Amém. 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 . 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Aputar o tricante keeps một textura lá�, o corpo está sincron. Onde está ele é a chance, o corpo está no meu espírito. Porque o corpo está nocturno, e o corpo está nсы, e o corpo está nocturno. Onde está ele é a chance, o corpo está астurno e o corpo está nocturno, o corpo está nocturno, O que é o que é o que é? trama fãs todos os livros da vida e não eles awfullyem. Ah, calla é o quadradinho. Por favor. The way we are, the next time we are back. You are so rude to me again? And I go behind. O que é isso aí? O que é isso? E aí, o que é isso? mas de não esclhando. Mieux. Sorprez. Você também está. Você está na verdadeir com quem você é. Ele está estando. Eu estou aprendendo. Ele está aprendendo a fonte. Você tem que não se esquecer. Não se esquecer. É que você não esqueça, porque você não esqueça. Você já esqueça. Você. O que você conhece? E a minha vida, você vê que eu não estou a minha vida! Eu te agradeço a você, porque eu não estou a minha vida. E a primeira coisa é o que você conhece. Eu estou aqui, meu nome é. Eu estou aqui, como você conhece o seu nome. O nome é o nome. E aí, o que você está fazendo? E aí, o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? E deve ter um certo voto que a gente saura que é um erro que enquanto ele não está ou não conseguiu. É isso aí. E aí O que você disse, se você não gostar, não gostar, não gostar. O que você disse, se não gostar. O que você disse, se não gostar, não gostar. O que você disse, se não gostar, não gostar. O que você disse, se não gostar, não gostar. O que você disse, se não gostar, não gostar. O que você disse, se não gostar, não gostar, não gostar, não gostar, não gostar, não gostar. O que você disse, se não gostar, não gostar, não gostar, não gostar, não gostar. O que você disse, se não gostar, não gostar. O que você disse, se não gostar, não gostar. O que você disse, se não gostar, não gostar, não gostar, não gostar, não gostar. O que você disse, se não gostar, não gostar, não gostar. O que você disse, se não gostar, não gostar. O que você disse, se não gostar, não gostar. O que você disse, se não gostar, não gostar, não gostar. O que você disse, se não gostar, não gostar, não gostar, não gostar, não gostar. O que você disse, se não gostar, não gostar, não gostar, não gostar, não gostar. Amém. 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 Amém.